está naquela dor de cabeça assim que chega para estar batendo panela na cabeça da gente Tá é doido Opa, o cara deu certo E eu entrei esse mesmo Foi mal Vou filmar o carregamento Aqui pra vocês De barra de ferro Vergalhão Como vocês chamam Já tentei filmar Já filmei um pedacinho desse tirano Um pedacinho desse colocado Nas madeirinhas e tudo mais Vou ver se eu filmo hoje só isso daqui Vai ser a novela de hoje Muitos de vocês gostam Quando a gente tá pegando o ferro lá atrás Então vamos dar a pegadinha no ferro pra vocês E filmar Justamente Aqui geralmente eles são de boa Então vamos fazer essa Mais esse capítulo aí Ultima vez a gente filmou Carregando aquelas máquinas Até um amigo aí perguntou se eu descobri pra que servem elas Geralmente as máquinas que eles Que eles usam pra cortar Fazer corte e dobra Não sei se vocês já perceberam Naquelas obras Aquelas cargas que Que eu tenho que vai pras obras Algumas tem aquele saco Em cima Geralmente dentro daquele saco Tem sempre os ferros Menorzinhos dobrados Cortados e dobrados Às vezes em forma de L Sei lá Assim Às vezes assim Às vezes assado Às vezes não sei o que Às vezes enquadrado assim Cada um acha que tem uma utilidade Não sou pedreiro Não entendo isso aí Mas acho que cada um daquele ali Vai em algum canto Na Na Onde eles vão colocar concreto Depois Então aquela máquina lá Geralmente a parte Não sei se vocês vão lembrar aí Mas a parte aquela do meio Não Acho que a parte externa Se eu me lembro Agora não lembro Tem que ver o vídeo de novo Ela tinha tipo uns Rulo Uns rolos assim Praticamente Eles colocam os vergalhão em cima E vai empurrando lá pra dentro Ela puxa o ferro lá pra dentro Aí a máquina Que tá lá na ponta Ela vai cortando E se precisar A outra vai dobrando Tipo ela Vou passar devagar aqui Ela puxa o ferro Tipo ele passa lá Aí lá na frente Lá tem outra máquina Lá aqui E fecha ele E dobra E vai dobrando Vai fazendo Aquelas formas lá Que precisa É bem interessante Vamos fazer o guardinho Na gurita dele Aqui Bom Agora começa A operação Esse aqui é o porto De Rhythm Pequenininho Ele só tem uma Uma doca só É uma que cabe Dois navios Um de cá Onde lá Mas ela é bem pequena E geralmente Aqueles trabalham Muito com Reciclagem Isso aqui é tudo vidro Garrafa Vidro Os navios aqui Vem carregar Esses lixos aí O outro aí Já tá carregado Com as barrinhas Delas Barradinha Bonitinho Vamos subir ali Na balança Delas agora Isso aqui Hoje vai estar Um poeirão Que Só Jesus Na casa Quando não é lama Pra caramba É poeira Vai Tamo em cima Da balança Vamos lá Pegar o papel E Opa Se eu não colocar O freio de mão Tá certo Tá doido Então vamos carregar 14 bundles De 16 por 12 O primeiro é um milímetro A largura é da birosca E o segundo é o comprimento Então nós vamos levar aí Um Um 16 por 12 Atrás O fogo tá aqui Pra cima Aqui A gente já chega lá Antes do Da galera Da galera Do empilhador A gente já prepara Já As madeiras Porque além do ferro Ainda tem umas madeiras Ainda Tá achando que é só ferro? Não 16 por 12 Vai ser qual? Não tá escrito em nada Aí Um pouquinho no meio Aqui mesmo Aqui Vamos lá Ajeitar os negócios Ajeitar a câmera Aqui pra ficar legal Vamos esperar ele chegar aí No meio tempo Como eu falei Vamos ajeitar nas madeiras Esse aqui eu vou jogar pro lado de lá Tem um desses aqui que pesa pra caramba Coloquei eles lá de cá Que eu gosto quando eles carregam do lado de lá Pelo menos eu vejo ali Quando eu tô Voltando Eu vejo onde eles estão colocando Lá direito Pensa no ferro que pesa Toda vez tem que fazer Essa preparaçãozinha Sai daí Catilanga Caiu do lado de lá Já enrola essa aqui Mais ou menos aqui Pra amarrar quando tiver em cima Aqui fora já tem aí Três Tem que pegar mais uma ali na caixa Que já Já deu né Tchau 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 E aí Vai daí. Como eu falei, isso aqui... Acho que tem a... Acho não, certeza, né? Tem as filmagens aí que eu tava carregando isso aqui. Isso aqui vira uma lagoa de tanta lama, né? E já tem aí umas... Acho que umas duas semanas já que não chove aqui, né? Então o negócio tá árido agora. Os ingleses estão todos doidos com esse calorão que tá... Não existe negócio desses. Muito quente. Essas carretas aí que estão paradas e elas... Elas trabalham com lixo, né? Faz coleta de lixo, entulho, esses negócios assim. Restos de material de construção, ferro. E traz pra cá. Vamos subir lá em riba agora. Pô, essa aqui é lá pro fundo. Pô, essa aqui deixa aqui no meioquinho que ela é pesada pra caramba, então. Os doze metros vai dar mais ou menos... Por aqui já dá. Mais um... Já dá, hein? Esses aqui vão lá pular no fundo. Esses aqui vão lá pular no fundo. Essa também vai pro fundo. Também vai lá pro fundo. Também vai lá pro fundo. Deu uma caída ali, ó. Deu uma caída ali, ó. Uma aqui. Vamos colocar essa aqui. Vamos colocar essa aqui. Pronto. Essas daqui quando eu vim carregar eu desço elas. Essas aqui fica aqui no fundo aqui pra depois vocês vão ver aí a utilidade que elas têm. Ó, o rapaz já tá chegando ali já. Ó, empilhadeira. E esse aqui eu coloco aqui. Aí, beleza, ó. Top. Olha lá as empilhadeiras lá. Olha lá. Olha lá. Vamos dar o papel pra eles. Olha lá. Vamos dar o papel pra eles. Bom lá. Já se posicionar lá onde... Onde tá. Aquelas pilhas ali. Vamos dar uma ré aqui agora. E vou colocar ali de um jeito já que... Onde tá. Que vai ficar bom pra carregar. Voltar um pouquinho lá pra trás lá, ó. São esses daqui. Deixa eu tirar já aquele... Ó. Essas daqui já? Já, né? Chegar em casa tomou um banho daqui às vezes porque... Nossa senhora. Aguenta mais Poeira vai pregando na pele com suave E virando aquela coisa mais esquisita Ninguém merece Vamos lá Como são 14 Eles colocam 6 A gente coloca as primeiras de Aí tá puxando é de baixo Eles colocam 6 A gente faz uma fila de madeira Mais 6 E duas em cima Que aí faz 14 Quase que joga 2 no chão E aqui ainda é bom Porque naquele lado de Southend A gente vai carregar lá Eles usam um empilhador só Aí ele pega uma, duas O que dá ali E sozinho igual o que ele vermelho Tá levantando lá pra cima O cara lá faz só com um Tá muito perto um do outro E a última lá caiu Olha lá Tchau 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 Amém. Olha só o trabalho de espião, hein. Agora deu. Vamos lá para a primeira. Ele vai lá dentro, lá. Buzinou. Porque está ok, né. Ah, não. E para complementar o ar-condicionado meu aqui não funciona, né. Vai ter que levar lá na Volvo, lá na garantia. Para mandar arrumar. Não funciona o ar-condicionado. Tem que ficar aqui dentro somando as bolas, né. Aí vai separar nelas, né. Que assim fica de... De... Agora põe uma rézinha e vamos voltar lá. Dá uma lipoeira, moleque. Vai. Vou botar aí mesmo aí. E essas do fundo. Como eu falei que elas iam servir. Já joga primeiro aqui. Isso aqui não é que ele colocar em cima lá abaixo aí. Vamos esperar ele pegar mais seis agora. Segunda mão. Voá lá. Fez bip é para voltar, fez bip é para parar. Isso deu problema numa madeira lá. Com essa daí são 12, falta mais uma com duas em cima, né, para aí acabou. Aí amarrar, voltar lá para pesar. Tem que dar aí 44 toneladas, né, pelas contas que eles fizeram lá do peso de cada uma. Então, vamos lá. Vai! Precisando urgentemente de um chuveiro. Ah, essa daqui quebrou. Pronto, todas elas foram utilizadas. Colocar essa aqui lá na frente lá. E as últimas duas aí. Deu. Pip é para ir, pip é para parar. Já entendi os códigos já. Pronto, acabaram. Agora é a parte do amarramento, da amarração. Aqui a gente faz rapidão. Isso aqui deveria estar um pouco mais para lá. Não interfere em nada não, mas não está no mesmo nível das outras, né. É. Não. 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 Tchau, tchau. Primeira já foi. A segunda. Terceira. Terceira. Terceira e o quarta e última. Vamos correr lá para pesar. E vamos embora para casa. Vamos pegar aquela outra lá, aquela federal. Pegou o gancho, essa daqui é daquelas que vai para baixo. Ela é bem melhor, né? Tem por cento. Aí, ó. Quatro. As quatro madeiras são doze bundles. Ou facho, né? Dezesseis por doze. Agora vamos lá na balança de novo. Pesar, pegar as notas. Vamos ver quanto que deu de peso, né? Rapaz, a Inglaterra está árida, hein? Ó. Ó o poeirão de lá. A gente vai tampar os mecânicos aí de poeira, ó. Acho que não gostou muito, não. Fez uma cara feia lá, ó. Fez uma cara de bundo, cara. Acabou que não gostou do pozinho no nariz dele, não. Não ficou muito satisfeito, homem. Vamos lá ver agora quanto que deu. Aí vocês pensam assim, né? País que às vezes funciona, o negro caga de medo, né? Deu 44 toneladas, 750 quilos. Passou 700 quilos a mais. 750 quilos a mais. E eu não posso sair com a carga. Tem que voltar lá atrás. Desamarrar. Negócio que eu já amarrei. E tirar. Uma de cima, né? Ah, é foda, viu? 750 quilos a mais. A gente não pode sair com a carga. Tinha essa bosta daí, meu filho. Tinha essa bosta daí, meu filho. Tem que desamarrar tudo de novo. E amarrar de novo. E pesar de novo. Não pode, não pode. 750 quilos a mais dá problema. Dá BO. Então você não pode sair lá com 750 quilos a mais em cima. A mais em cima. A mais em cima. A CIDADE NO BRASIL Vamos parar lá de novo Melhor, vamos esperar a primeira poeira baixar, né? Depois eu vou lá desamarrar Pronto Agora talvez deu Dá uma rézinha aqui pra gente jogar uma poeirinha no tio ali Só pra gente jogar uma poeirinha no tio Mas não vai nele não Brincadeira que a poeira vai pro lado de lá Tá soprando pra baixo aqui Senão o tio ia comer um pouco de poeira também Mas os mecânicos aqui um pouco de poeira vai pegar também De novo, né? Vamos lá, balança mais uma vez Você tá doido Dezenove graus, tô mais suado que não sei o que Bom, tá aí Agora o peso total tá Quarenta e dois mil quilos Novecentos e sessenta Antes tava com Quarenta e quatro Sessenta e setecentos e cinquenta Então Por setecentos e cinquenta Quilos a mais Tá aí a prova aí Coeira pra tudo Tá aí a prova de um De onde as leis funcionam não Cara, não, desculpa Mas eu não posso deixar você sair com esse tanto de peso a mais não Não, tá de boa O problema é que é uma ré já, né? Não, desculpa, desculpa É Tem que voltar lá pra tirar uma Tá beleza Sem problema nenhum Aí Ela tá em cima amarradinha Agora a gente vai pro pátio ali Vou correr pra casa Tomar o banho Porque eu não tô Não tô me aguentando mais, né? Tanta poeira pregada no suor E amanhã de manhã Lá pras quatro e meia Cinco horas da manhã A gente sai pra fazer essa entrega lá em Pitiba Curtiu? Carregamento aí Vergalhão Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer a amizade É nóis forever Mais um capítulo aí da novela pra marcha com vocês E o Clondestino de Sair de Live Vou ficando por aqui Beijo na popa Até a próxima Muita Mua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri